Para iniciar aqui, eu gostaria de passar essa mensagem a alguns colegas, que é realmente esse tipo de política que devemos estar fazendo aqui na casa, reivindicando, dialogando, discutindo e mostrando as melhorias para o nosso município. Eu tenho certeza que o nosso gestor está atento e que as melhorias estão acontecendo e vão continuar a acontecer com o nosso município. É visível a segurança que melhorou muito e ajustes tem que ser feio. Essa questão da seca é preocupante, está se alarmando, assim como os vereadores que representam os distritos e o trabalho da São Paulo também é sempre em caminho por essas estradas e vejo o sofrimento das pessoas. A Prefeitura tem tomado as providências e eu acho que está, a cada dia que passa, buscando novos meios para poder vender as pessoas. Sei que a demanda é grande, muito grande e a água é vida, ninguém consegue viver sem água. Mas, diante dessa grande demanda, a Prefeitura tem feito um cadastramento das pessoas aqui na Prefeitura, entregue de argumentação e é feito com uma escala para poder ir fazendo o abastecimento. Aí eu vou chamar a atenção para que, eu vou estar falando na gestão passada, das precisão de estar atentos e também cobrar um pouco da comunidade os cuidados e feitos. Diante dessa dificuldade, a própria embasa dificulta muitas vezes o abastecimento. Agora, se a gente pegar a própria água de gasto, a água já não está ficando no meio de normalidade, a gente sabe disso, né? E o que a gente tem visto, que as pessoas também precisam, de certa forma, não musear ou começar a, de certa forma, saber como utilizar a água que é levada do meio, porque isso termina atrasando. Imagina uma pessoa que recebe hoje 12 mil litros, que acho que é a quantidade do que eu lembro do fato, 12 litros de água e essa água que ele tem que economizar, ele lava a moto, do lado do carro, a mesma água que ele leva para dar um bicho, a gente não está aqui, não tem que deixar o bicho correr de fome. Mas, diante da situação, é hora daquele que receber a água essa semana, lembrar que na próxima semana, nos próximos 10 dias, 10 dias de dias, tem pessoas que ainda não foram atendidas, né? Então, a gente precisa também que as pessoas se conscientizem que, além dele estar precisando, tem uma comunidade também que está aí, com o cabelo em pé, necessitando de água. A situação também complicada. Então, esse é o que eu quero deixar para a comunidade, para que todo mundo colabore, de certo ponto. Não, porque eu deve somente conceder uma parte. Certo. Até para lhe ajudar, e quando eu citei aquela questão do cadastramento das pessoas, era porque eu falo, mas o tempo era curto e eu acabei passando. Isso que o senhor falou é muito correto e que a Prefeitura possa estar fazendo esse cadastro e avisando, olha, na sua casa tem quantas pessoas, 5 pessoas, 12 mil litros d'água, a gente calcula e divide por as 5 pessoas e vai ser 30 dias, 60 dias e antes desses 60 dias, se sua água acabar, infelizmente, você vai ficar para o próximo abastecimento que a gente vai atender as pessoas que estão na sua frente. Então, isso que o senhor falou é muito correto. As pessoas têm que se conscientizar. Não é porque a Prefeitura está botando água na sua casa que você vai desperdiçar, mas que você saiba economizar e usar aquela água potável para beber e para cozinhar, porque é o mais necessário. Muito obrigado, Antônio. Vereador, o senhor me procede um minuto? Sim. Obrigado. Eu quero aqui, então, falar aqui, do colega 1, do vereador Itágio, do vereador, que está usando a tribuna, a respeito da estiagem, não só o nosso município e o estado está se enfrentando. É preocupante para todos. Chegamos já no final, mês de hoje é dia 6 de março, sem nenhuma previsão, vendo todos os nossos reservatórios, secando. e quero aqui, vereador, dizer, não estou aqui defendendo ninguém, entendeu? Só estou dizendo que o gerardo, o senhor está preocupado. É preciso que nós, da situação, oposição, sobre de nossos representantes, junto aos deputados, do governo do estado, eu tenho consciência disso, que já três decretos, já foi decretado três vezes, o município está decalaminado e, até hoje, nenhum centavo, de recurso, entrou para atendimento e abastecimento de água. A Prefeitura está fazendo, inclusive, contratando, hoje mesmo, contratou mais caminhões, usando o recurso que deveria estar atendendo outras necessidades, então eu só quero dizer aqui que vamos juntos, unir e cobrar do estado, do estado, do governo, que olhe mais para a Nacajú. Muito obrigado. É só dar um comentário, o cadastramento está sendo feito justamente dessa forma que você citou, ver a quantidade de pessoas que vão ser atendidas para esse caso que está sendo feito nessa forma. É... O que consegue... Vereador, eu estou acompanhando isso, vereador, todas as pessoas que estão sendo atendidas e procurando, procurando, criar atendimento, e dá para a gente, pega o pessoal, traz a identidade, a Prefeitura está fazendo o cadastramento, quantas pessoas, cada uma região, quantas pessoas tem na sua casa? Cinco pessoas. Qual é a sua... a quantidade... Qual é a quantidade do seu reservatório? 16 mil litros, 20 mil litros, 8 mil litros. Tem até reservatório de pessoas que tem um reservatório um tanto pequeno. Assim, ele tem 4 mil litros e tem 12 pessoas. Essas pessoas têm que ter uma prioridade a mais do que aquele que tem um reservatório porque são 2 pessoas e ele tem um reservatório que se exerce em mil litros. É isso que... Esse cadastramento que a Prefeitura está fazendo, que a gente não sabe até onde, só Deus, só o nosso Criador que pode saber colocar a mão santa dele e nos atender aqui. Talvez até os seres humanos não mereçam mais os bichos, os animais que estão aí estão em um centro e que sejam atendidos pelo relato que não tinham água e limita. Sem água, ninguém vem. Obrigado. Só para concluir aqui, eu acho que nós, vereadores, devemos também fazer uma rede com os presidentes de associações e nós também irmos até as associações, participar das uniões, observar as indicações das comunidades. Eu acho que as associações têm um poder muito grande com o crescimento do nosso município. Eu tenho estudado, eu tenho observado que a gente precisa incentivar muito a questão do jovem e do povo. Se Deus quiser, a chuva vai chegar, nós temos um monte enorme de estes termões na zona rural que precisam produzir. E a gente precisa incentivar isso justamente para a gente mostrar para o jovem na zona rural que eu chamei de jovem que não precisam muitas vezes buscar toda aquela necessidade nascer. Pode buscar seu sistema tão próximo e às vezes a falta de informações e atividade pesquisa e sobressagem. Então essa mensagem é que a gente possa aproveitar o visto de tantas associações conversando com os presidentes e com as comunidades para que a gente tenha esse contato maior. Desejamos um boa noite a todos e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.